Uma ânsia tão louca Chorei ao passado e senti sua falta Sonhei abraçando o corpo seu E quando voltei à realidade Sentia a verdade a me convencer Chorei abraçando o meu travesseiro Pois quando acordei não era você Mulher dos meus sonhos, mulher irreal Que fez-me de novo sonhar e te ver Mulher tão bonita que meu sonho agita Eu quero de novo sonhar com você Não se é tão louca pra beijar seu rosto E sentir o gosto dos carinhos seus Voltei ao passado e senti sua falta Sonhei abraçando o corpo seu E quando voltei à realidade Sentia a verdade a me convencer Chorei abraçando o meu travesseiro Pois quando acordei não era você Mulher dos meus sonhos, mulher irreal Que fez-me de novo sonhar e te ver Mulher tão bonita que meu sonho agita Eu quero de novo sonhar com você